Olá, bom dia. Sancionada a lei que cria o programa emergencial de manutenção do emprego. Até agora, o governo já gastou mais de 17 bilhões de reais para preservar postos de trabalho. Lançado o plano para proteger pessoas com deficiência e doenças raras durante a pandemia. E veja também, começam hoje as inscrições para o SISU. O sistema oferece vagas em instituições públicas de educação superior. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um plano lançado nesta segunda-feira pelo governo federal pretende diminuir o impacto da pandemia de coronavírus na vida das pessoas com deficiência e doenças raras. A intenção é dar condições para que elas se protejam e tenham garantido seus direitos. Dentro do plano de contingenciamento, está previsto para o próximo semestre o lançamento de uma plataforma para registro de dados sobre doenças raras e também um sistema unificado sobre estudantes com deficiência. Para a criação desse sistema, foi assinado um protocolo nesta segunda-feira. Na solenidade, no Palácio do Planalto, a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, também citou ações já realizadas como a vacinação prioritária contra a gripe para essa população que alcançou 7 milhões de pessoas. Além disso, outras medidas foram tomadas. Repasse de cerca de 50, vou repetir o número, 50 milhões de reais para unidades de atendimento a pessoas com deficiência, unidades de acolhimento, centro, dias e similares. 50 milhões de reais, tem mais. Repasse de 146 milhões de reais para 1.188 municípios para alimentação de pessoas com deficiência, acolhidas em unidades dos suas ou atendidas em centro-dia. O programa Pátria Voluntária é parceiro do plano de contingência, já que vai complementar a ajuda às pessoas com deficiência, fornecendo alimentação aos que mais precisam e cursos de capacitação. Mais de 45 milhões de pessoas serão beneficiadas. O Pátria quer oferecer soluções ao longo prazo para essas pessoas, disponibilizando cursos acessíveis para inserção no mercado de trabalho. Como eu já disse antes, a deficiência não é sinônimo de limitação. Com as ferramentas certas, a pessoa com deficiência pode chegar aonde quiser. A Débora fez um transplante de rim há dois meses. Em 2015, ela descobriu que é portadora de uma doença incurável, a síndrome hemolítico-urêmica atípica, que é rara e ataca o sistema imunológico. Para ela, conseguir soluções para quem é diferente deve ser prioridade. É preciso que as autoridades públicas gerem informação e tenham uma preocupação de conseguir construir soluções diferentes para quem é extremamente diferente, como nós que temos esse padrão de doenças que são vistas em pouquíssimas pessoas na população. E até o dia 31 de outubro, quem tem direito ao auxílio doença ou ao benefício de prestação continuada, o BPC, vai receber o recurso sem precisar passar por perícia médica ou atendimento presencial. As agências do INSS de todo o país estão fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus. Por isso, os atendimentos estão sendo feitos apenas de forma online. Para solicitar a antecipação do auxílio doença no valor de um salário mínimo, o segurado deve anexar o atestado médico junto ao requerimento, com informações sobre a doença ou SID, além do prazo estimado de repouso. O pedido deve ser feito pelo portal ou no aplicativo Meu INSS. Na antecipação do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, o INSS vai considerar a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal e o CPF. O segurado vai receber o atrasado a partir da data de entrada do requerimento, com a dedução dos valores pagos antecipadamente. Tirando a perícia médica e a avaliação social presencial, todos os serviços oferecidos pelo INSS estão disponíveis no aplicativo do celular, no computador ou pelo telefone 135. Além de antecipar o pagamento do auxílio doença e do BPC, o INSS também suspendeu por mais 60 dias o prazo para que aposentados e pensionistas façam a prova de vida. Foi sancionada a lei que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda neste período de pandemia. Vamos ao Palácio do Planalto. Luciana Colares de Holanda conta os detalhes para a gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda já existe desde abril por meio de medida provisória. E ontem, segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais a sanção da lei que institui o programa. Ele garante o pagamento pelo governo federal de uma parte do seguro-desemprego por até 60 dias para o trabalhador que teve o contrato suspenso ou por até 90 dias se o salário e a jornada foram reduzidos. E ainda garante a permanência do trabalhador no emprego pelo dobro do tempo em que ele teve o salário reduzido. Lembrando que em nenhuma situação o salário de um trabalhador pode ser menor que o salário mínimo que hoje é de R$ 1.045. A sanção do presidente Jair Bolsonaro veio com vetos. Um deles foi a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2021. Na justificativa, o governo afirmou que esse dispositivo gera renúncia de receita sem o cancelamento de outra despesa obrigatória, violando a lei de responsabilidade fiscal. Renata. Obrigada pelas informações, Luciana. Um acordo fechado entre o Ministério do Meio Ambiente e a mineradora Vale destina R$ 250 milhões ao turismo e ao saneamento em Minas Gerais. O valor vem da multa pelos danos ambientais causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. Agora, o total de R$ 250 milhões provenientes da tragédia, que deixou pelo menos 270 mortos e vários danos ambientais na região, vai ser revertido para a população mineira. O acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e a Vale destina R$ 150 milhões da multa para melhorias nos sete parques nacionais localizados no Estado. Os outros R$ 100 milhões da multa de Brumadinho vão para as obras de saneamento em municípios a serem definidos pelo Estado. Isso vai arrumar os parques, deixar em condições de visitação, com toda a infraestrutura necessária, treinamento de pessoas, geração de emprego para todo o entorno de cada um deles. E, caso haja algum excedente de recursos que não venha a ser aplicado, ele vai se somar à segunda parte do recurso do acordo, que são mais R$ 100 milhões para resolver em pequenos municípios do Estado de Minas Gerais questões de saneamento e de tratamento do lixo. A medida, segundo o governo, é uma aposta no crescimento do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia. Na retomada do turismo, os locais como os parques nacionais, ou seja, o ecoturismo, o turismo de natureza, o turismo ambiental, certamente vai ser o turismo mais procurado no planeta. Então, isso vem, num bom momento, essa estruturação dos parques, com um prazo máximo de até três anos, não é isso, ministro Ricardo Sá? Para que essas obras estejam concluídas. Vamos falar de educação? Começam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida traz as informações para a gente. Oi, Maurício, bom dia. Olá, Renata, bom dia. As inscrições no SISU podem ser realizadas até a próxima sexta-feira. Estão sendo oferecidas mais de 51 mil vagas em universidades públicas de todo o país. O processo do SISU é totalmente informatizado e usa a nota do Enem para classificar os candidatos que não precisam fazer aquele vestibular tradicional. Pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, foram abertas vagas na modalidade de ensino à distância. A inscrição deve ser feita no site do Ministério da Educação. O candidato poderá escolher até duas opções de cursos. Segundo o MEC, a lista com os classificados no SISU sai na semana que vem. Quem não conseguir entrar, pode se inscrever numa lista de espera para tentar a vaga em outro curso, o dia 14 de julho. Renata. Obrigada, Maurício, pelas informações. E estudantes de ciências agrárias vão poder colocar em prática os aprendizados de sala de aula. O Programa de Residência Profissional Agrícola vai oferecer bolsas para eles acompanharem o trabalho de produtores rurais. Estudantes de ciências agrárias e áreas correlatas vão ganhar um incentivo para fazer residência profissional. A oportunidade abre aos alunos a chance de conviver de perto com o produtor rural e conhecer a realidade do mercado de trabalho. O governo federal se sente muito feliz e orgulhoso de poder lançar esse programa e dar essa primeira oportunidade para um grupo de jovens que estarão diretamente em contato e atuando pela primeira vez nesse mundo rural. O edital lançado pelo Ministério da Agricultura oferece 17 milhões de reais para financiar as propostas. As instituições interessadas devem apresentar os projetos até o dia 17 de agosto. As bolsas para os residentes de cursos técnicos de nível médio serão de 900 reais e as de nível superior, 1.200 reais. Os residentes deverão ter entre 15 e 29 anos de idade. A estimativa é de que sejam oferecidas 900 vagas para residentes. Os professores orientadores também poderão receber bolsas. O Instituto Federal de Brasília está entre as instituições interessadas em participar do programa. Provavelmente estaremos submetendo alguma proposta em parceria com a Emater ou com outras empresas do setor de ciências agrárias. Novidades na fabricação de brinquedos. O Inmetro vai tornar o processo de certificação mais barato e eficiente. Brincar faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. É experimentação, é descoberta do mundo e de si mesmo. Na casa de Gabriele, o assunto é coisa séria. Tudo pode. Mas o que não entra mesmo na diversão são brinquedos que não oferecem segurança para os pequenos. Aqui em casa, todo mundo usa os brinquedos certificados pelo Inmetro. Isso dá uma segurança para a gente, principalmente pela diferença das faixas etárias, que os brinquedos são de fato seguros e duráveis, porque tem muito brinquedo aqui que a gente aproveita desde quando as crianças eram pequenas. Então, a gente vê que realmente é importante essa questão da certificação. O Inmetro publicou uma nova portaria com regulamentos técnicos para a fabricação, comercialização e importação de brinquedos no mercado brasileiro. Entre as alterações, está a redução no número de amostras para alguns ensaios, mas sem comprometer a segurança do produto. A ideia é tornar mais acessível e mais barato o processo de certificação. Outra mudança é a adoção de novos métodos de testes toxicológicos, que reduzem ou dispensam o uso de animais. O setor terá um tempo para se adequar. E a partir de 1º de julho de 2025, somente poderão ser comercializados brinquedos que estiverem de acordo com as novas regras. O Inmetro lembra que, mesmo atualizando as normas de fabricação dos brinquedos, é fundamental que os pais fiquem atentos ao selo de certificação e a faixa etária do produto, como forma de não comprometer a saúde e nem o desenvolvimento da criança. Todos os brinquedos nacionais importados e comercializados no Brasil devem exibir o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que, de fato, os requisitos mínimos de segurança estão sendo atendidos. Um outro aspecto importante é que todos os pais, ao comprarem os brinquedos, devem estar atentos à faixa etária que está sendo atendida por aquele brinquedo. Isso tem relação direta com o desenvolvimento motor da criança, cognitivo, comportamental. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode continuar bem informado pelas nossas redes sociais. Ótima terça-feira para você. Obrigada pela sua audiência. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.